E aí, senhor, graças a Deus eu chegou, eu tô muito danado. Pois não, senhora, o que que tá acontecendo? Meu marido, você pode me acompanhar, por favor? Com licença. Quem acompanhar, senhor? Ele tá aqui, senhor. Que bagunceza? Quem é que tá te acompanhando aqui dentro de casa? Você tá doido? Com licença, senhor. O que que tá fazendo com o policial dentro de casa, não? Policialzinho, quem te convida? Primeiramente, você cala sua boca. Senhor, olha como é que você fala comigo, que você me respeita. O que é o senhor? Policialzinho, né? Basta sua mão pra trás, caralho! O que que aconteceu, meu amor? Com licença, viu, senhora? Pode cair. Que merda é essa aqui, cara? Doce de leite? É doce de leite mesmo. O que que tá acontecendo aí, senhora? Nossa, eu tô até com vergonha de falar. Cala a boca que eu não tô te perguntando a você nada, não. Bota a mão pra trás. Meu marido tá com a mania feia de querer pegar o negócio e pôr um doce de leite, pôr na... Pegar o quê, senhora? O negócio. E pôr aonde? Doce de leite. Filha da... Eu vou te doce de leite.